É muito bom ver biólogos empreendendo aí, fazendo coisas que são novidade, né, na nossa área, aqui no Brasil, pelo menos, né, criar inseto, assim, não é uma coisa muito comum, né, comparado em vários lugares do mundo, e, bom, você vai contar um pouquinho pra gente aí, e ele trouxe, claro, insetos da criação, né, do Monarca Exotic Pet Story, que nós vamos degustar já já, se quiser, a gente já pode começar o episódio aí, vamos preparando aí. O que que você trouxe pra gente, Arthur? Bom, aqui tem um dos insetos mais comuns que o pessoal vai ter na culinária, assim, como usar, né, tem o tenebro, tem grilo e tem barata. É só fazer uma ressalva aqui, que eu sou vegetariano, eu não como inseto, então vai ser ao vivo, então eu vou testar com vocês também a qualidade do meu produto. Hoje você tá experimentando, então? Eu já comi outras vezes, né, em farinha, em bolo, mas o sabor é bem mais discreto, então aqui vai ser valendo mesmo. Que natura, eles são fritinhos aí, é isso? Isso, tem um processo de fazer o abate, né, e aí eu fritei com azeite e sal, pra também dar um saborzinho, tem uma, né, vai ficar aquela coisa muito cru, né. Vamos lá? Vamos lá, galera, é isso aí. E lembrando também que hoje eu estou aqui de tricolor, afinal de contas aí, há muito tempo que a gente não ganhava o título, então hoje é uma edição especial. Mais que especial, vamos ter a famosa entomofagia, né. Comemorar com insetos. Comemorar com insetos, cara, olha só um menu asiático, mexicano, talvez, né, mas eu acredito que isso aí pode ser a dieta do futuro também, né. Então a gente vai dar um exemplo aqui hoje. E assim, é uma coisa nova aqui pra nossa cultura, o consumo desses insetos, mas é tradicional a gente saber quem come tanajura, que é a formiga, né. Exatamente. Eu nunca comi, mas eu achei interessante, tinha uma oportunidade, né. É aquela formiga que tem o bundão, né, que o pessoal come, tá falando que tem gosto de mel, né. É, aí depende um pouco também o que ela comeu, pega um pouco de sabor. Alguns clientes consomem nossos insetos, eles falaram, ah, dessa vez chegou o gosto de laranja, porque no dia a gente tinha alimentado com laranja. Ah, então é uma caixinha de surpresas, pessoal, olha só que bacana, né, você pede pro seu pet pra você e, de fato, não tem problema comer inseto, né. Não, de forma alguma. Assim, é bom saber de onde vem o inseto também. Ah, você não vai ver a baratinha passando ali e pegar, né, não. Não, não dá. Porque você não sabe de onde veio, até você fala, ah, não, mas eu peguei no mato. Só que, assim, teve implantação, teve pesticida, alguma coisa que ele possa ter comido e se contaminou com aquilo. Então, não tem um controle. Então, é sempre legal pegar de alguma fonte que você sabe que tá criando legal. A gente cria pros animais, com o máximo de higiene, com o máximo de qualidade. Então, serve pra gente também, não tem diferença nenhuma. Show. Isso no caso da nossa criação, tá? A gente cria com esse nível, até porque os animais que vão consumir, a gente quer que a barata tenha um nível elevado de proteína e até o tenebra, o tenebra é gorduroso. Mas a nossa ração tem seis ingredientes. Pra quê? Pra não ser só uma coisa gordurosa, pra ter mais alguma coisa ali carregando, né? Certo. Que é aquilo, né? Você quer um alimento de qualidade pro seu animal ficar bem nutrido, né? Uhum. E uma coisa que eu ia te perguntar. Existe alguma regulamentação pra criação de insetos, como existe pra de outros animais, bovinos, aves, etc? Então, a gente tá na transição dessa fase, até com os répteis, né? Começou a abrir os criadouros agora. Sim. Então, tá numa fase que tá acontecendo ainda. Então, é difícil falar, meu, vai criar que é sucesso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, estamos iniciando, é difícil dizer isso. Tem algumas leis, mas nada específico que fala, meu, pode ir assim, 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 assim. Tipo, aquele passo a passo tradicional de uma cultura. Mas tá permitindo, né? Tem uma, vamos dizer, uma brecha, uma permissão propriamente dita. Então, tá rolando. Se for atrás, quem tiver interesse vai conseguir criar, vai conseguir vender com nota, tudo certinho, tudo bonitinho. Dá um pouco de trabalho, porque, como eu disse, estamos iniciando esse negócio, né? Do consumo humano, do consumo para os animais. O Brasil ficou praticamente 20 anos, né? Sem poder ter os animais legalizados. Exatamente. E voltou. Então, estamos nos adaptando a tudo isso. Não só nós, criadores, como os órgãos, a política, todo mundo tá se alinhando para funcionar uma coisa legal. Porque também não adianta permitir e virar bagunça, né? Exato. A gente quer uma coisa legal, bonitinha, para ficar tanto bom para os bichos, quanto bom para a gente. A gente quer ter os bichos, mas de uma forma certa, uma forma legal, né? É importantíssimo falar tudo isso, né? É. Com certeza. Bom, então, vamos à degustação? Vamos. O que nós temos? Pode ir. Vamos colocar aqui, né, para a galera conseguir ver melhor. Vamos ver se vai dar para ver. O cheiro tá bom, hein? O cheiro tá bom. Interessante, né? Tá um cheirinho de... O legal é que cada um tem um cheirinho assim, né? Sim. Vamos começar pelo básico? Tenebrinho? Tenebrinho, né? Ah, o tenebrinho eu já comi ali em natura mesmo, né? Acho que todo biólogo tem o batismo, quer comer um tenebrinho. Sim, sim. E, cara, é legal assim que a gente vendia o inseto desidratado, a gente só tem o vivo por enquanto, né? E algumas pessoas tinham interesse e degustaram. E assim, antes de você colocar na boca, aquela barreira muito grande. Depois que você começou a comer, você falou, nossa, não era isso. Tipo, é bem tranquilo, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, mostrar aqui pertinho. Vamos lá. Tá bem sequinho. Parece um amendoim com muita casca. Isso. E ele tá temperadinho ainda, tá gostoso, viu? Aí a gente tem esse costume de querer assimilar os sabores, né? Eu tenho gostinho dele, mas lembra, tipo, talvez um camarãozinho, um meio de fundo. Sim. Até pela textura da casquinha, né? Exato. Temperado? Não. É. E assim, coisa simples, nada. Até pensei, vou pôr um alho, mas aí vai disfarçar muito o sabor, né? Então, aí, não vou facilitar tanto assim, não. Vamos pôr o grilhinho? Vamos pôr o grilhinho. O grilhinho vai ser legal. A meia brilhinho passou legal. É. E esse aqui é um grilo tamanho médio, né? Ele fica um pouquinho maior que isso aqui, tá? Já vou pedir uma régua aqui pra mim aí. É. Então, vamos lá. Ó, grilo in natura tá sendo também a minha primeira vez. Esse é o grilo? Esse é o grilhinho. Vamos lá. O grilo eu já comi, mas ele só tava desidratado, ele não tava feito. Vamos ver agora. Hum. É bom, cara. Ele ficou com aquele gostinho mais de óleo mesmo, né? É. Ele já tem um pouco mais de carne também, né? Uhum. Você sente só que ele tem menos casca. Uhum. E quando a gente estuda aí, você fala, ah, tem muita quitina, tem menos quitina. Aí você tá olhando no estudo ali, você fala, ah, tá, né? Mas aqui no paladar você sente. O que eu estudo perto do estômago, né? Pois é. Ali é pra comprovar, tipo, é assim mesmo. Mas aqui no paladar a gente vê que, né? Não, e ele temperado, é... parece um petisquinho, assim. Alguma coisa... É claro que assim, se você ficar pensando, ah, tô comendo um grilo, etc, o corpinho inteiro, e tal, dá ainda aquele preconceito, nós, eu pelo menos um biólogo de apartamento, né? Mas... É bom. Ruim não é. É bom. O gosto é discreto, não é forte. É aquela coisa que você vai, tipo, fazer força pra comer. Porque às vezes a gente vê o pessoal degustando inseto e faz aquele charme, né? Mas aí no final da sequência, tá tranquilo. É, acho que cru ia ser pior. Ah, sim, com certeza. Cru, acho que... Aqui já é a versão gourmetizada, né? Esse dissetor aqui, pessoal, está muito bom. Vamos agora degustar o baratão. O barato acho que pega mais, assim, né? Mas não é aquela barata de Madagascar, né? Também não é aquela que aparece em casa, que vem do esgoto, né? É bom falar isso, senão o pessoal acha que a gente... Apareceu aqui em casa. Mas o catadão ali tem uma rede, ali o cara só... Não, jamais. Essa baratinha aqui é qual? Essa aí é a... A gente chama de barata pálida, né? Ela tem um cheiro mais discreto comparado com as outras baratas. Esse sabor a gente vai descobrir agora. A gente vai descobrir. Nem você sabe. Nem eu sei, nem eu sei. Eu preparei, preparei agora, vindo pra cá. E o Tenebra falou, ah, deixa eu testar. Aí o grilo e a barata, eu falei, não, vou fazer ao vivo pra... Aguardar, né, exatamente. É, mas é interessante a reação do... É, o react, né? Sim, nada de combinado. Vamos lá, vamos lá. A baratinha dá meio que não... É, a baratinha eu deixei... Ah, está até com a perninha quebrando. Ah, que dólar. Eu deixei ela um pouquinho mais... Ela é bem pequenininha. Eu deixei ela um pouco mais tempo fritando. É, fica aquela barreira, né? É. Ah, é mais fritinha que aí. A gente tem, né, um bloqueio com barata, com certos bichos. E até porque a que aparece em casa, ela provoca aquilo ali, a gente tem a cultura já de sair gritando e quebrando tudo pela frente e a barata só está passando ali. É, uma que a gente teve essa cultura do desespero com ela e a gente teve essa cultura do desespero com ela e outra que ela é suja realmente, né? Ela vem de esgoto ali e ela vem de esgoto ali e esse bicho não é legal de se mexer. Porque a gente tem uma criação também de periplaneta, que é a barata que aparece em casa, né? Mas a nossa é uma cultura totalmente limpa, não está contaminada. Não tem contato com a barata de fora também, é bem importante falar isso. Sim, exatamente, tudo bem fechado e... mas ela continua com o cheiro característico dela. Hum, o pessoal falava muito de cheiro de barata e eu não senti, não sentia, até começar a criar barata. É, então... Ah, e agora eu sinto. Eu nunca tinha sentido naquela, o pessoal fala, nossa, mais cheiro de barata, barata passou aqui e eu nunca tinha me ligado. É, e aí, assim, cada uma tem um cheiro, né, já que eu estou falando disso. A Blaberos tem um cheiro de alho, a hora que você pega ela assim, ela solta o cheiro, já está o tempero. Ah, então, está vendo? Por isso que você nem precisa temperar. Só que assim, é a defesa dela, né? O bicho que vai ali morder, ele sente que ele... Se for um vampiro, vai desistir. Com certeza. E os animais não estão acostumados com aquele cheiro, com aquele sabor, então ele acaba soltando com elas, tem essa defesa aí. Eu estou falando que estou segurando a barata e não estou comendo ela. É isso que eu queria falar, e a gente está... Eu estou só deixando você falar para ir aumentando ainda o meu tempo aqui, mas vamos lá, já escolhi minha vítima aqui. Eu também peguei as baratinhas médias, pouca coisa maior, baratinha jovem, adulta, aparece asa dela. Pegue o bicho de barata, então. Os veganos, por favor, né, não façam lá o eixo só por conta de gado, de gato e cachorro, a baratinha também vai morrer para virar a nossa comida. Mas foi um abate humanitário, né, de uma criação muito responsável. Ai, chega de papo, vamos lá! Vamos lá. Hummm, meu Deus! Bem que eu cante! Acho que torrou demais. Talvez seja até bom. O piso está empurradinho. Gosto de nada, assim. Diferente, meio... É, eu vou até pegar mais uma. É que ela se desfaz, né? Se desfaz, cara. Olhando assim, ela está bem gordinha, né? É, mas por dentro eu acho que ela fritou legal. Se fosse cru, acho que ia sair, né, aquele pudim ali. É, eu acho que é isso que o pessoal tem mais aquela barreira que vai escudir. Eu não mato a barata por causa disso. Eu pego ela, eu jogo ela no telhado. Eu falo, meu Deus, vai dar mais tempo eu te matar do que eu te pegar e jogar ali. Cara, é... Mas é isso mesmo, né? Eu também não mato a barata. Pega a vassoura e joga ela embora. Ainda mais a gente que não liga muito, né? Miola, um pouco se fudeu, o que é barato, né? Um pouco se fudeu, assopra ali e vida segue. Cara, assim, vou dar minha visão neutra porque não vou puxar meu saco porque eu não como, não faz parte da minha dieta, mas é bom. Você vê, aqui o bicho a gente quebra paradigmas, o convidado é vegetariano, ele traz a proteína, ele come a proteína, entendeu? Aqui é pra superar limite sem frescura, tudo pela biologia. Esse a gente não falou, mas é legal que os insetos tem um valor proteico muito elevado. Sim. Vou fazer um negócio que eu fico louco. É, manda? Olha aí. Hum. Que bom, cara. Com a cervejinha? Hum, com a cervejinha vai. Com a cervejinha vai. Ainda mais pra você tomar as três assim, aí vai mesmo. Você faz churro pra comer. Ah, você nem lembra mais. Porque é... Vamos falar assim que é uma coisa que... Mas é mais obeso, mais obeso. É, não é muito, muito saboroso, mas depende disso por um tempero, tipo, fazer um... Colocar realmente um alhinho, ou... Limão também, vinagre, queijo, pimenta, pimenta... Bom, tempero é... Dá gosto de vocês aí. Inclusive receita doce também dá pra fazer. Sim. Fica legal. É, também some ali no medo do chocolate. O que eu acho mais legal é que assim, comer inteiro e tal é legal, né? Porque tipo, ah, a galera tem nojo e tal, vamos ver se essa barreira, beleza. Mas a questão é que é muito proteico. E eu já comi uma vez um bolo que tinha farinha de barata. Meu, tá muito engraçado, você tá com a antena no grilo aqui, velho. O que eu acho que mesmo, ó. Vai ver uma palidade. Tá com os dentes. É, você já pega a perninha e já tira, né? Puta que pariu, velho. Você tem namorada? Não. Puta, depois de hoje, então, vai ser difícil, hein, velho. Quero ver se eu mantenho a minha depois dessa. Ou conquista, né? Não é saber, tem só as doidas aí, né? São psicólogas de plantão. Não, 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 eu vou apanhar. Tô de boa. Vai ter que aceitar a minha língua de insetos agora. E como a gente tava falando das proteínas, o inseto é ecológico. Porque assim, ah, vamos colocar em porcentagens, vai. A vaca, o porco, a galinha, mais ou menos, tá? Eles têm a média de 20% de proteína. Os insetos também no geral, tá? Tem uns que vão ter mais, outros menos. Esse aqui, ó, tem bastante. Um bitelão, né? Eles têm a média de 60%. Porra! É muito. Então, você, quem tá fazendo academia, fala, ah, quero proteína. Cara, tá nos insetos. Frango e batata doce? Whey? Esquece o whey. É grilo e barata doce. Aí você vai ver o que vai acontecer. E qual que é o apelo ecológico? Que eles consomem uma quantidade menor e produzem muito mais. Então, eles consomem uma quantidade menor de água, uma quantidade menor de ração e produz muito mais. Porque o boi ali, tudo bem. Eu falo, ah, sei lá, 200, 300 quilos, não faço ideia quanto que é um boi. Mas, assim... Acho que é mais. É. É, deve ser... Depende da raça também. Enfim. Sim. E aí, você imagina, você não usa ele todo. Não usa... É, você pode até, né, usar cor, etc. Hoje em dia, até dá pra usar ele quase todo. Mas, de qualquer forma, é um trabalho a mais, né? É, o osso processa ali a pele, né? Pra fazer outras coisas. Cotonas, negócios assim. Sim. O osso vai pra cachorro também, tipo... Exatamente, né? Hoje em dia, acho que ele utiliza-se quase tudo. Mas, de qualquer forma, né? Pra consumo mesmo, de fato, não é quase tudo. O inseto seria praticamente tudo, né? É, não. É, é, é. É, é. É, é. É, é. Eu tô perdendo. Atenção, Luiz Amel. Vixe. Polêmico. Você que tá convidadíssimo, eu vire aqui. Se você já assistiu algum vídeo meu, ela nunca vai vindo aqui, mas tudo bem. Eu já entrevistei a Luiz Amel. Ah, que da hora. É, também é legal, mas não deu muito tempo. Fiquei com medo dela dar um piti, o pessoal falando, cuidado com ela, tal.